Bom, então a ideia é dar essa primeira visão de como a gente está imaginando organizar essa arquitetura. Algumas coisas podem ser debatidas e podem ser modificadas, porque esse é o propósito da disciplina, mas tem decisões que a gente vai ter que fechar no começo. Não vai dar para no meio do caminho a gente decidir que a gente não gosta de JavaScript e vai fazer em outra linguagem, está certo? Bom, então hoje eu vou mostrar para vocês, se der tempo, o passo a passo, todo o caminho para a gente chegar nessa interface aqui na web, escrita em React, que a gente vai ver, mas está rodando um navegador web, ainda não está rodando um celular, eu deixei de fora celular hoje, que é muita coisa, está certo? E ele está acessando um banco de dados que está no servidor com o cadastro de usuários. Então esse é o nosso objetivo hoje. Se a gente conseguisse fazer todas as etapas para chegar nisso aqui, já seria um grande grande ganho, está certo? Eu gostaria que vocês reproduzissem na máquina de vocês, não sei se a gente vai conseguir, vamos tentar, está certo? É porque depende de uma série de coisas, de Docker, de não sei o quê, de não sei o quê. Enfim, eu cometi alguns descuídos. Por exemplo, eu confirmei que tem Docker nas máquinas e que dá para usar, só que não tem Docker Compose, que é outra coisa que a gente precisa. Como eu estou vendo que tem uma grande quantidade de pessoas com notebook, o que a gente pode fazer é vocês fazerem nos notebooks de vocês, está certo? Quem não estiver com notebook, acompanha com alguém, se quiser, porque pode ser mais fácil do que tentar fazer funcionar nas máquinas aqui do IC, certo? Não sei se vocês concordam com isso, a gente pode tentar ir nessa direção aí, tá? Talvez a gente ganhe tempo com isso, tudo bem? Bom, primeiro, deixa eu falar só muito rapidamente, isso aqui não é uma aula sobre arquitetura, se alguém quiser, eu depois posso indicar, eu vou te falando, você anota para eu depois lembrar quais são os vídeos que eu tenho que botar, eu tenho vídeos sobre arquitetura e sobre estilo arquitetural, se alguém depois quiser aprofundar o assunto, eu tenho aulas inteiras sobre isso, hoje não vai ter aula inteira que não dá tempo, está certo? Mas a principal coisa é, imagine que a gente quer construir uma coisa muito grande, eu gosto de dar o exemplo de um centro industrial, você quer construir uma coisa muito grande e muitas vezes a gente na programação, como a nossa formação foi fazer pequenos programas para as disciplinas ou etc, etc. Muitas vezes a gente não passou por uma formação que é o seguinte, imagine que eu tenho esse grande centro industrial aqui e que eu estou chamando de centro industrial, na verdade foi uma foto adaptada, mas é só porque eu precisava disso. E aí eu digo assim, eu começo por onde? Ah, por onde é que eu vou começar para construir esse negócio, certo? E aí eu decido que eu vou pegar lá um certo container ou uma certa porta lá e vou começar desenhando a porta desse container, certo? Que é o que muita gente faz, ao invés de pensar na arquitetura, na estrutura da organização, começa a fazer um código lá em JavaScript e diz, vamos, 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 não, 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 a gente tem que pensar, né? Então, o outro exemplo que eu dou é que você quer projetar um shopping center, você começa por onde? Ah, vai ser um shopping center de dois andares ou vai ser um shopping center térreo, né? Ele vai ter entrada na avenida principal, essas são grandes decisões. Ninguém começa um shopping center dizendo, vamos projetar a cabine do vigilante da entrada, ninguém faz isso. Mas a gente tem esse costume de fazer. Então, nesse processo, a gente tem que prestar atenção na arquitetura. E algumas decisões arquiteturais, tá certo? Então, o que a gente chama de arquitetura, que a gente vai discutir um pouco hoje, é aquela parte que vai tratar das grandes estruturas, tá certo? A gente vai abstrair as partes do sistema, como elas interagem, e vai tratar essas partes como caixa preta, tá? E aí existe o conceito de padrão ou estilo arquitetural. E eu vou mencionar isso algumas vezes, não só hoje, mas outros dias. A ideia básica é que se a gente segue alguns padrões, alguns estilos arquiteturais, tá certo? A gente consegue replicar casos de sucesso. A gente consegue seguir certas disposições ou certas tendências que já são certificadas, usadas e amplamente adotadas no mercado. Então, muitas vezes, algumas coisas que a gente vai fazer aqui vão seguir certos padrões arquiteturais, certo? Bom, então, eu quero começar explicando para vocês o seguinte. O nosso aplicativo, ele vai guardar dados no banco de dados, tá certo? E esses dados, mesmo que o aplicativo esteja num celular, eles não vão ser guardados no celular, tá certo? E há várias razões para fazer isso. Uma delas é que os dados serão usados para pesquisa, tá? Então, a gente precisa ter um banco desses dados que vão ser gerados. Mas a outra razão é que vocês viram que tem vários cenários em que a imagem de uma pessoa vai ser vista por outra, por exemplo, ou seja lá o que for, isso tem que estar no lugar central. Então, existe um estilo arquitetural em camadas, que a gente chama no banco de dados. Como é que funciona esse estilo arquitetural? A ideia básica é que você vai ter o que a gente vai chamar de camadas, certo? E entre as camadas, cada camada do processo vai ter o que a gente vai chamar de um protocolo, alguma coisa que vai fazer a comunicação entre essas camadas, tá? Nossa! Pronto, terminei a apresentação, né? Vocês entenderam tudo? Peraí, deixa eu voltar lá. Não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que ativou o modo Matrix, que é tipo, tanque, preciso pilotar um helicóptero. Vamos lá. Então, como é que funciona uma arquitetura em camadas quando a gente quer, por exemplo, desenvolver alguma coisa que vai rodar no banco de dados? Então, geralmente, a gente vai ter as aplicações, né? Que no nosso caso vai ser o aplicativo que vai estar lá no celular, mas também vai ter uma aplicação e também vai ser a aplicação que vai estar no lado do servidor. E essa aplicação vai conversar com o sistema gerenciador de banco de dados, certo? Que pode ser Postgres, pode ser MySQL, pode ser MariaDB. Daqui a pouco eu vou falar sobre Postgres, que vai ser uma coisa que a gente está fortemente inclinando, certo? E aí vai ter o banco de dados. O banco de dados pode estar no mesmo servidor do SGBD ou não. No nosso caso, vai estar. Arquiteturas que separam isso, elas são muito maiores do que a gente pretende fazer. Então, em geral, não vale a pena. Não, em geral, não. No nosso caso, não vale a pena. Pelo menos não agora, tá certo? E aí, a gente tem várias arquiteturas. Hoje em dia, a gente consegue usar o SGBD local. Não só no computador, mas até mesmo no celular. Então, o celular tem sistemas, claro, reduzidos, adaptados para o celular, tá certo? SQLite e outras coisas que fazem com que você consiga fazer um aplicativo de celular que converse com o SGBD e grava no banco de dados. Tá certo? Um sonho de consumo seria um aplicativo que funciona offline, guarda os dados no banco de dados local e depois sincroniza com o banco de dados remoto. Mas a gente não vai fazer isso porque é muito difícil. E não vai dar tempo. Tá certo? Mas é só para dizer que existe. E tem aplicativos que fazem isso, principalmente os que funcionam offline. Tá? A arquitetura que a gente vai adotar, que é comumente usada, se chama cliente-servidor. Então, a ideia é que você vai ter uma aplicação que é cliente e você vai ter um servidor que, na forma mais simples, é um SGBD. Então, basicamente, essa aplicação, ela faz uma solicitação, existe uma rede aí no meio do caminho, tá certo? O SGBD recebe essa solicitação, monta uma resposta e entrega para a aplicação. Essa é a arquitetura mais trivial, tá certo? A nossa arquitetura, ela vai ser, e esse tipo de arquitetura é chamada de duas camadas. Porque você vai ter uma camada, onde vai ter o SGBD e o banco de dados, e a outra camada de aplicação. Essa arquitetura de duas camadas, ela pode ser um pouco mais sofisticada. E é o nosso caso, onde você vai ter o banco de dados, você vai ter o SGBD, e você vai ter uma aplicação que roda do lado do servidor, tá certo? Essa aplicação que roda do lado do servidor, ela tem a lógica do lado do servidor, tá certo? Então, é a aplicação que vai ter toda a lógica de validação, gerenciamento de dados, rotinas de recuperação, etc, etc. Ela é quase como se fosse uma camada, no nosso caso, tá certo? Uma camada que vai dar uma funcionalidade mais inteligente para o serviço de banco de dados, para que o cliente não tenha que ficar mandando requisição SQL para o servidor, tá certo? Então, a gente vai trabalhar com uma arquitetura de duas camadas, certo? Sendo que a gente vai ter a aplicação servidor. Mas você poderia ter mais camadas, tá certo? No nosso caso, eu acho que não vai se justificar, tá? Mas, tem casos que sim. A gente pode ter uma arquitetura, por exemplo, de três camadas, onde o servidor de aplicação, ele fica separado do SGBD. A nossa arquitetura, ela vai se comportar como se fosse de três camadas. Por que isso? Porque a conversa entre esse cara e esse vai ser usando o protocolo de rede, certo? Então, mesmo que os dois estejam na mesma máquina, eles vão conversar entre eles usando um protocolo de rede, que hoje em dia os servidores de banco de dados, eles se popularizaram desse jeito, tá certo? Então, mesmo que a nossa arquitetura seja de duas camadas, porque o servidor de banco de dados e de aplicação estão na mesma máquina, a forma de construir é como se fosse de três. E ela poderia virar de três com esforço mínimo, tá? Daria para dividir em três camadas. Três camadas seria se a gente tivesse três máquinas rodando. A cliente mais duas. Tudo bom? Tudo bem até aí? Eu espero que para o pessoal da computação esteja chovendo no molhado. Então, dito isso, qual é a arquitetura que nós estamos esperando para essa aplicação? A arquitetura que nós estamos esperando para essa aplicação, ela vai ter essas três camadas. Ou seja, é como eu falei, apesar... Deixa eu ver aqui, tá? Eu ativei a gravação, não ativei? Está gravando. Apesar de ela se comportar, ela está implantada como duas, ela se comporta como três. Então, eu vou falar tudo em três camadas, tá certo? Bom, quais são as nossas três camadas? A gente vai ter um banco de dados que a minha proposta é que seja o Postgres, e daqui a pouco eu vou explicar por que o Postgres. É Postgres que é Helio, Postgres... A gente fala normalmente Postgres para ficar mais fácil. E daqui a pouco eu vou falar que ele vai rodar em um Docker, eu vou explicar por quê. Depois, na segunda camada, a gente vai ter a nossa aplicação ServerSide, que na aula passada a gente decidiu que seria em Python, usando o FastAPI, porque quem estava na sala que iria trabalhar ServerSide sabia Python. Agora, um deles, acho que já abandonou o navio, mas agora é tarde e eu já preparei um monte de coisa. Eu acho legal ser em Python, tá certo? Isso é uma coisa meio pessoal, eu não gosto de Node, mas assim, a gente pode discutir. Já tem, né? Então, beleza. FastAPI. No client, a gente discutiu na aula passada, eu estava querendo usar o native, mas a gente chegou à conclusão que o native não é uma boa ideia, então a gente resolveu fazer em React, puro, tá certo? A gente vai começar uma interface web, tá? E se a gente adaptar ela para o celular, ela vai ser basicamente uma técnica que a gente chama, que é... Como é o nome? É, roda no celular com cara de web. Como é o nome do negócio? É web... Hã? WebView. É uma WebView. Então, você roda tudo, achando que está mexendo com o aplicativo, mas na verdade é um site. A única diferença é que você não precisa abrir o navegador. Ele abre o aplicativo e você interage com ele. Aí a gente vai transformar em uma WebView. Certo? É basicamente isso. Então, essa é a nossa arquitetura. Dúvidas? Então, o que a gente vai fazer agora é um passo a passo, vai subir de baixo para cima as camadas. Certo? A gente vai começar com a camada mais baixa, que é a do Postgres. Tá? Então, tudo isso que a gente vai fazer aqui tem o código no Web2Learn. Tá certo? Mais especificamente, então, o Web2Learn, alguns de vocês, quem não sabia coisas de web, viram lá os vídeos de JavaScript, HTML, tal, tal, tal. E eu acrescentei uma pasta chamada FullStack, que é a pasta que tem várias subpastas, que são os passos que a gente vai seguir para o tutorialzinho que a gente vai fazer hoje. Então, vocês podem entrar lá e tem lá todas as pastas, ou se vocês quiserem, que seria até melhor, vocês podem baixar o projeto na máquina de vocês. Recomendo fortemente. Sucesso absoluto total? Bom, então, a gente vai começar com o Model. Tá? O Model é o modelo. Certo? E, na medida que eu vou falando as coisas que vocês vão ver aqui, eu já vou falando quais são etapas que a gente vai ter que resolver no nosso projeto. E uma das etapas vai ser qual é o nosso modelo de dados. Certo? A gente vai ter que ver quem vai ficar responsável por isso. A gente pode ser, pode ser que tenha a equipe de servidor, a gente vai precisar de mais gente para o servidor, e alguém pode ficar responsável só pela modelagem. Definir o modelo, como é que vai ser, parará, parará. Certo? Mas o modelo é a chave do negócio. Eu criei um modelo simplório aqui para o tutorial. Não é o modelo do sistema. O modelo do sistema, ele vai ser bem mais complexo, a gente vai ter que trabalhar nesse modelo. Tá certo? A ideia básica é que a gente vai desenhar o nosso modelo em UML. Tá certo? E esse modelo em UML, ele vai poder ser mapeado para o banco de dados. Usando um sistema de mapeamento aqui, que eu vou explicar na medida que eu for mostrando, é o que a gente chama de mapeamento objeto relacional. Tá certo? Isso vai ser feito automaticamente por um cara que a gente vai chamar de SQL Model, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, na verdade, o que vocês vão ver é que a gente vai definir um objeto. Esse objeto vai ser em Python e vai ser em JavaScript. A mesma coisa. No meio do caminho, ele vai virar JSON. Certo? Eu acho legal a gente fazer uma coisa ali em UML, porque aquele cara vai servir como guia para qualquer mapeamento que a gente fizer. Beleza? Tá. Então, hoje, a gente vai brincar com o cadastro de usuário que vai ter o ID, vai ter o e-mail, só que o e-mail vai servir como ID. Certo? A gente discutiu aqui que a gente vai ter que ver. Eu não sei como é que faz isso, mas a gente vai ter que ver. Como é que a gente faz a autenticação usando um serviço externo como o Google. E aí, se a gente usar um serviço externo como o Google, é o e-mail que vai ser o ID do cara. Tá certo? Porque a autenticação é feita pelo Google. Tá certo? Então, é isso. E aí, eu coloquei o nome e a data de nascimento. Eu coloquei a data de nascimento só para a gente ver um tipo de diferente de dados e uma encrenca diferente, que é usar uma data para o processo. Tá certo? Bom, eu vou falar muito rapidamente sobre Docker. Se vocês não sabem o que é Docker, mais um vídeo que eu vou postar para vocês. Vocês podem assistir. Eu não vou entrar em detalhes hoje aqui o que é Docker. Eu tenho aula sobre Docker. Certo? Mas, basicamente, eu poderia falar Docker. Eu vou falar Docker de uma forma extremamente simplificada. Certo? O que é o Docker? O Docker, ele funciona de forma semelhante a uma máquina virtual. Eu espero que todo mundo saiba o que é uma VM é uma máquina virtual. Não é? Que, basicamente, o que ele faz? Ele virtualiza um ambiente, um sistema operacional, alguma coisa, para você rodar alguma coisa em cima dele. Certo? Então, você constrói toda uma máquina virtualizada e, em cima dessa máquina virtualizada, você roda alguma coisa. Qual é a vantagem do Docker sobre as máquinas virtuais? Eles têm várias vantagens. A primeira é que ele não virtualiza tudo. Certo? Ele vai usar a funcionalidade do sistema operacional de baixo, mas ele só vai fazer uma espécie de fachada. Ele vai fazer os aplicativos que estão rodando nele acreditarem que ele é um sistema operacional independente. Mas, na prática, ele não é. Ele mapeia coisas para o seu sistema. Então, ele não reinstala um sistema inteiro. Isso torna ele mais leve do que uma VM. Certo? Uma outra coisa que é uma grande vantagem do Docker é que o Docker, ele tem um sistema de camadas que você vai empilhando. Certo? O que quer dizer isso? Por exemplo, hoje a gente vai ver isso. Certo? Ah, não. Aqui ainda não é as camadas. Não. Isso aqui eu estou mostrando como é que é o o deploy dele. Não é? Então, aqui você tem o que a gente chama de container runtime e aí você tem as aplicações rodando no container. Aí a gente vai ver que como é que o Docker funciona. Você tem o que a gente chama de um Docker file que são instruções de como é que você cria essa imagem. Tá? Geralmente você cria essa imagem, você pega uma imagem pré-existente. Mas o que é uma imagem pré-existente? A imagem pré-existente mais básica que tem é a imagem de um sistema operacional. Então, eu quero partir da imagem do Ubuntu versão tal ppp blá 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 blá. Então, eu pego lá aquela imagem. E sobre ela eu posso dar comandos mesmo. Esse script vai ser o script de comandos. Certo? Ah, instala para mim o Python. Instala não sei o que. Instala lá lá lá. Então, vai ter lá os comandos mesmo de instalação do Python de não sei o que. O que o Docker vai fazer? Ele vai pegar, vai executar isso e vai montar uma imagem dessa máquina. Vai ficar uma imagem pronta dela. Já com tudo isso que você empilhou. E aí, você pode rodar essa imagem num Docker container. Certo? e aí entra a história de que você pode empilhando as coisas. Você pode, por exemplo, sobre uma imagem de base, você acrescenta o Apache, você acrescenta o Git, você vai acrescentando uma camada sobre outra camada sobre outra camada. No nosso caso, a nossa imagem de base que a gente vai partir é a do Postgres, que é o banco de dados. Certo? Mais pra frente, não agora, quando a gente for fazer o deploy na rede do Instituto de Computação, a gente vai montar uma imagem Docker que vai ter o Postgres mais a aplicação em Fast API juntos. A gente monta essa imagem e faz o deploy. E aí, esse cara vai ficar rodando lá no nosso servidor do Instituto de Computação. Uma das grandes desvantagem de usar Docker é que você já vai fazer um negócio pronto para deploy. Certo? Se você instala o Postgres na sua máquina, você já, você não está pensando em termos de Docker já. E aí, tudo bem, também dá. Tem gente que faz isso por questão de eficiência. Está certo? Mas, aqui na turma, a gente vai instalar como Docker. Está certo? Porque é mais fácil. Tudo bem? Bom. Tá. E aí, enfim, tem toda essa parte de... Existe um negócio que é muito legal que é o Docker Hub. Que é o que a gente vai usar hoje. O legal do Docker Hub, para quem está acostumado com PIP Install ou com NPM, o Docker Hub funciona da mesma forma, só que ele é uma biblioteca de imagens Docker. O que significa que se eu quero rodar o post da minha máquina, eu não preciso fazer eu mesmo, manualmente, o download da imagem para rodar. Eu vou dar Docker, o nome da imagem que eu quero, o Docker mesmo vai lá, baixa, monta e roda na minha máquina. Certo? Então, o Docker, ele funciona como esses sistemas que instalam a biblioteca, só que ele roda na máquina inteira. Tá? E isso é muito legal. Qualquer dúvida, vocês podem interromper, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer é rodar o Postgres sobre o Docker. Na verdade, a gente vai pegar uma imagem pronta. Certo? Vai baixar e vai rodar. Tudo bem? Por que o Postgres? Bom, dos bancos de dados mais consolidados, bom, primeira coisa que a gente tem que falar, a gente vai trabalhar com orientado a objeto, né, orientado a documento ou vai trabalhar com relacional, tá? Pela minha experiência, modelos baseados em documentos, eles são fáceis de gravar e ruim de recuperar dado. Tá certo? Então, é muito fácil você receber lá um objeto de ASO e mandar gravar. Você não faz mapeamento nenhum. O banco de dados, ele não te dá nenhum tipo de trabalho. Tá certo? Mas na hora de recuperar os dados, ele já não é tão, na minha opinião, ele não é tão eficiente, não é eficiente, mas ele não é tão bom, tão prático quanto o banco de dados relacional. Tá certo? Não quer dizer que banco de dados e documentos não sejam importantes. Eles são, eles têm nichos de aplicações muito bons para eles. Tá certo? Mas nesse caso, eu acho melhor a gente trabalhar com relacional. Aí dos bancos de dados, tem vários, existe o MySQL, existe o Postgres, existe o MariaDB. Por que Postgres? Eu, eu trabalhava até, até, eu tenho trabalhado até então com MySQL. Eu sou usuário de MySQL desde criancinha. Mas, depois que o MySQL foi vendido para a Oracle, ele se dividiu, porque aí tem o MySQL que é produto da Oracle e tem o MariaDB. Certo? E eu fico meio incomodado com essa divisão, com esse negócio. Eu disse, eu vou para o Postgres. Tá? E é isso. É basicamente isso. Certo? O Postgres também é um excelente banco de dados. Ele é mantido por uma universidade, ele é um negócio estável, que tem muita, é um cara bem forte também. Bom, os dois seriam igualmente bons. Tá? Eu não vejo muita, muita diferença em adotar um ou outro, mas aí eu preferi ir do lado do Postgres logo. Beleza? algum comentário sobre o Postgres? Alguém não gosta, aldeia, não quer o Postgres por alguma razão? Bom, legal. Então, basicamente, a gente vai começar com ele. Certo? A gente vai instalar o banco de dados. E a gente vai instalar em cima do Docker. Certo? Tá. Bom, eu posso rodar em Docker de duas maneiras. Eu posso fazer um Docker Run. Ou seja, eu dou a imagem que eu quero, certo? E ele vai baixar a imagem e vai rodar. E eu poderia fazer isso com a imagem do Postgres. Ia funcionar belezinha. Sem problema nenhum. Certo? Só que eu gosto mais de usar o Docker com o Pose. Certo? Por que eu gosto mais de usar o Docker com o Pose? Porque eu gosto de... O Docker com o Pose, ele tem os scriptzinhos que você vai ver lá na página. Tá certo? Então, deixa eu entrar aqui na página do... É... Ah, não, não é aqui que eu estou. Estou no Web2Learn. Espera aí. Então, então, a gente está aqui, né? Web2Learn, a gente está aqui em FullStack, certo? Então, a gente já passou pelo Model, agora a gente vem para o Postgres. Aí, aqui você vai ver um negócio chamado Docker Compose, tá? Por que eu gosto do Docker Compose? O Docker Compose é quase que um investimento a longo prazo, certo? Eu gosto do esquema dele que você pode organizar mais de um serviço, não é? E você pode organizar volumes de dados, tá? E você pode colocar isso num arquivo que você roda e ele faz todo o negócio para você. Então, eu gosto desse estilo do Docker Compose, tá? Apesar de existir formas de fazer no Docker algumas dessas coisas, tá? Mas aí você tem que botar como parâmetro na chamada, não sei o que, eu prefiro usar Docker Compose, só por isso. Tudo bem? Bom, então, como é que vai funcionar o Docker Compose? A gente tem esse arquivo aqui, vamos entender esse arquivo. Esse arquivo está me dizendo, primeiro, que a imagem que eu vou usar é a do Postgres, tá vendo? Essa aqui, a imagem do Postgres. Bom, se eu fizer isso, ele vai usar a última versão do Postgres disponível, tá certo? É, isso no desenvolvimento, ok, mas na produção e às vezes em algumas questões no desenvolvimento também. Pode ser importante eu fixar uma versão, tá certo? Porque, sei lá, né, para não quebrar, porque atualizou alguma coisa, etc. Aí, eu defini aqui o que a gente chama de volume. O volume é uma forma de uma pasta de dentro do container para uma pasta na minha máquina. Então, isso é uma das coisas que eu gosto de fazer. Por quê? Se eu deixar como está, os dados do banco de dados vão ser guardados dentro do container, tá certo? Isso não é uma boa solução, tá? porque container não foi feito para ser banco de dados. Não é uma boa solução. Então, o que eu estou dizendo para ele é, pega essa pasta que eu já vi na documentação do Postgres, que é a pasta interna onde ele guarda os dados do banco, tá certo? e mapeia ela para este volume. Isso aqui é o nome do volume, que embaixo eu vou descrever. Esse é o nome. É o volume Postgres Data. Tá certo? É isso. Depois eu estou falando para ele que se falhar ele vai tentar restartar cinco vezes. Isso é na minha máquina, tá certo? Porque tem um parâmetro que você pode dar de sempre restartar, é always. Eu não gosto de fazer isso na minha máquina pessoal de desenvolvimento, porque toda vez que eu boto a máquina ele roda o container, tá certo? E às vezes eu não estou querendo fazer aquilo naquela hora, tudo bem? Mas na máquina de produção a gente costuma botar always porque se a máquina cair e voltar ele entra automático, tá? E aqui são outros parâmetros que a gente pode discutir. Aqui, obviamente, a senha do Postgres, que a gente só faz isso em um ambiente local de desenvolvimento, ninguém vai ficar botando senha não vai quebrar a segurança do sistema inteiro assim, tá certo? E esse mapeamento de porta, isso aqui é, como é que é a porta, eu acho que essa é a porta interna e essa é externa, eu não lembro. Eu fiz esse mapeamento porque na minha máquina eu instalei tanto o Postgres, o banco, quanto a versão Docker. como os dois usam a mesma porta e eu não queria que eles brigassem, aí o do Docker eu fiz um mapeamento de porta, eu acho que ele é originalmente 31 e eu mapeei para 32, certo? Ou seja, ele vai responder na porta 51, 32 para não conflitar com o meu outro Postgres. Esse mapeamento de porta vocês podem, se quiser, ignorar na máquina de vocês, tanto faz. Agora aqui o Fullstack está todo organizado para usar essa porta, então talvez seja mais fácil deixar ela ali. Bom, esse volume aqui ele vai dizer uma pasta na sua máquina, certo? Que vai ser esse cara, Postgres Data, ou seja, essa pasta que você escolher aqui, vai ser a pasta que ele vai mapear esse cara e é onde ele vai guardar os seus dados. Então escolhe uma pasta na sua máquina onde você vai guardar os seus dados, certo? Bom, então como é que vocês fazem para rodar isso agora? São três passos. Primeiro, vocês têm que instalar o Docker na máquina de vocês, tá? E aí eu vou dar um tempo para você instalar, não vou ensinar quem instalar Docker, tem lá no na página do Docker tem, depende do sistema operacional de vocês. Eu não lembro, eu não lembro se nessa nova versão o Docker Compose já vem junto com o Docker, eu não lembro. Porque agora, o Docker Compose, antigamente existia um aplicativo separado chamado Docker Compose, que era Docker tracinho Compose. Agora eles mudaram, Compose virou um parâmetro do Docker, então eu não sei, certo? a gente vai ver com vocês aí, certo? Então, basicamente, nessa página que acompanha aqui, ele tem todos os detalhes de onde vocês vão para instalar, baixar, aqui é se você quiser baixar, mas se você quiser só rodar, você vem nesse Postgres Docker aqui, certo? e aí, basicamente, se você pegar esse meu arquivo docker compose app, se você tiver o Docker instalado na sua máquina, ele faz tudo, você não precisa baixar nada, você não precisa fazer nada, ele vai lá, baixa o Docker e roda, tá certo? Então, deixa eu mostrar como é que funciona, tá? Eu vou então, eu vou entrar na pasta dele, certo? Aqui no Git, Web to learn, full stack, postgres, eu vou abrir o terminal aqui, tá? e vou dar Docker compose up, quando eu dou isso, ele vai sempre olhar o arquivo YML na pasta local, é esse arquivo aí, eu tô na pasta certa, ele tá nessa pasta aqui, tá? E aí, peraí que o meu tá com problema no teclado, ele fica dando esse enter às vezes, miserável, de novo, e aí ele vai subir a máquina e dizer que ele tá rodando, o banco de dados tá online, certo? Se você não tivesse instalado na sua máquina, ele ia mostrar lá, fazendo download, tipo aqueles aplicativos, tipo o PIP install ou NPM, ele ia baixar a imagem, depois que ele baixasse, ele ia rodar e fazer subir, é basicamente isso. Certo? Alguma dúvida? Depois que eu tenho o banco de dados montado, como é que eu interajo com ele? Tá certo? Bom, tem duas maneiras, certo? Eu posso ser hardcore e posso querer entrar via terminal, certo? E aí, se você quiser fazer isso aqui na página, eu já coloquei as instruções, essa primeira instrução aqui é uma instrução para você entrar na máquina docker, ou seja, ele vai abrir o terminal, é como se você, vocês assistiram aquele filme Inception, né? Eu vou sair da minha máquina e eu vou entrar na máquina docker rodando, vou abrir um terminal na máquina docker, tá? Então, deixa eu rodar aqui para vocês verem como é que é. Então, olha só, eu estou dando um docker exec, esse menos it quer dizer que é interativo, tá? Essa aqui é a imagem que está rodando, deixa eu mostrar para vocês como é que é. Eu vou abrir outra aba, porque essa eu não mexo, porque ela está rodando, não é? Eu vou abrir uma aba aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte de letra, porque eu acho que vocês não estão vendo nada. Pronto. eu vou dar um docker ps. Docker ps me mostra tudo que está rodando na minha máquina, todas as imagens, tá? Na minha máquina tem três imagens rodando, tá certo? E uma delas se chama 1 postgres sql db1, é o nome, você tem que pegar o name dela, a coluna name ali, certo? Que é essa do postgres, tudo bem? então, eu posso dar aquele comando que eu mostrei para vocês, ó. Peraí. Nós que isso aqui é o nome da máquina que está ali. Você precisa ver se na sua máquina está saindo o mesmo nome, porque sinceramente eu não sei qual é a lógica que ele usa para criar esses nomes, eu não sei. Alguém sabe? Não? Eu não sei. Então, vê se é o mesmo, tá? E esse bash, no final aqui, é para dizer que ele vai entrar no bash do sistema, certo? então, agora ele entrou na máquina Docker. É como se eu desse um SSH numa outra máquina. É isso, basicamente. Eu espero que todo mundo saiba o que é um SSH. Eu dei um SSH e estou em outra máquina. Só que eu estou dentro da máquina Docker. E aí dentro da máquina Docker, ela tem o Postgres lá dentro. Tá certo? Aí esse segundo comando me permite entrar na minha máquina Postgres certo? E por exemplo, ver aqui eu entrei no banco de dados agora. Certo? Aí eu posso dar um select asterisco from users. Que é uma tabela que eu tenho. Aí ele vai mostrar aqui os usuários. Certo? Então eu estou no banco de dados relacional. Quem não sabe banco de dados relacional não deve ser da computação. Só você, né? Você não é da computação. Hã? Da física. Quem não sabe o que é banco de dados relacional, a Milena eu vou botar lá no classroom. Eu tenho aula sobre banco de dados relacional. Certo? Completas de tudo que vocês precisarem saber. Tudo bem até aí? Eu estou pensando aqui. Vocês querem que eu pare para vocês fazerem aí na máquina de vocês? Porque a gente tem duas possibilidades. Se a gente ficar parando, é provável que eu não conseguir chegar até o fim. Certo? Se a gente não parar, vai ficar maçante, vocês vão ficar aí com vontade de dormir. Mas vocês estão acompanhando? Vocês querem ir acompanhando e depois vocês fazem em casa, se quiserem? Quem quiser pode ir fazendo aí, tentando fazer, tá certo? mas até agora tudo bem? Bom, eu esqueci de colocar na minha página, mas as pessoas geralmente não usam esse terminal interativo, você usa um carinha chamado PGA de mim, tá certo? O PGA de mim é uma interface gráfica, tá certo? É muita gente da computação é avessa, né? a interface gráfica, mas é uma interface gráfica do Postgres, tá certo? E aí, você só precisa aprender uns detalhes que é o seguinte, você tem que adicionar aquele servidor, porque lembra-se que aqui ele vai trabalhar cliente servidor agora, o banco de dados, o Postgres, quando você instala ele, ele vai atender pelo protocolo web numa porta, e aí, qualquer conversa, mesmo do PGA de mim com ele, vai ter que ser pela web, certo? Geralmente, você faz isso pedindo para criar uma nova conexão, certo? Beleza? Nessa nova conexão, no meu caso, eu vou abrir uma conexão que eu já tenho, deixa eu ver onde é que ele mostra as conexões que eu já tenho, eu acho que é aqui em cima mesmo, tá? Tá vendo? Tem uma conexão que eu chamei de Docker ali, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que eu configuro essa conexão, só para vocês saberem, porque isso é importante, tá? Então, para configurar essa conexão, eu dou um nome, eu quis dar o nome de Docker para eu lembrar que é minha máquina Docker porque eu tenho uma outra conexão que não é o Docker, tá certo? Aí, o que que eu fiz aqui? Ah, ah, na verdade, o Docker atende geralmente na 5432, não, desculpa, o Post Cruise atende geralmente na 5432 e eu mapeei para 5431. Tanto que se vocês olharem aqui, tá ali, porta 5431, certo? Significa que ele vai chamar por essa porta. Quais são as coisas importantes para o negócio funcionar? Você tem que colocar localhost, porque você está acessando na sua máquina, porta 5431, username Postgres, você pode pedir, aqui, ele não está mais perguntando, mas pede para ele guardar a senha, para ele pedir guardar a senha. Aí a senha que você vai botar é aquela que você botou lá no Docker Compose, eu botei Postgres, porque eu estou rodando localmente, está certo? Beleza? Tá. Aí, essa interface gráfica, ela é muito melhor, ela mostra as tabelas, é tudo fofinho, com corzinha, está certo? Aí tem users, aí tem a tabela users, está certo? E as colunas, tudo bem? Deixa eu mostrar o funcionamento simples dela. Eu posso escolher o banco de dados que eu quero, isso é muito importante, e aí eu posso pedir para rodar um SQL nesse banco de dados, na verdade não é assim, eu tenho que clicar nesse playzinho aqui, aí ele vai abrir uma ferramenta para eu rodar queries no teste, certifique se você escolheu o banco de dados, que às vezes você não escolheu, aí lá em cima está escrito lá, teste, está vendo? Então você sabe que você está no banco de dados certo, tá? E aqui eu posso rodar comandos SQL, certo? o que agora é que eu vou apagar a tabela que eu tenho, tá? Então eu vou dar um drop table users pronto, deixa eu ver se ele aumenta aqui, aumenta, então eu apaguei a tabela, tudo bem? Aqui no, deixa eu abrir aqui no Visual Studio, que no Visual Studio eu acho que é melhor para eu navegar, tá? Então estão aqui as pastas, eu estou no Postgres, certo? Aí, aqui no Visual Studio, eu tenho um ensaiozinho SQL para quem quiser testar, o primeiro bloco é para você criar uma tabela, e o segundo bloco é para você inserir dados na tabela, tá certo? se vocês quiserem, bom, quem não sabe isso, isso é SQL, isso vai estar lá nos meus vídeos, tá certo? Bom, aí, se você quiser usar como teste, você copia tudo isso, você pode vir aqui e colar isso tudo aqui, tá vendo? Então, basicamente, essa sequência de comandos, ó, por enquanto, se a gente chegar aqui em tables, deixa eu dar um refresh, porque tem que dar um refresh aqui, se eu tiver aqui em tables, não tem tabela nenhuma, tá vazio, tá? Aí, na hora que eu rodar isso aqui, tá? Rodou, então, se eu clicar nesse play, da esquerda, ele roda tudo, se eu clicar no play, da direita, ele roda, ou a linha que você está, ou o bloco que você selecionou, certo? Aí, ele diz, a query foi executada com sucesso, eu sempre tenho que vir aqui, à direita, e dar um refresh, tá? Aí, ele vai mostrar aqui a tabela, tá vendo? E se você clicar na tabela, ele vai mostrar, o esquema da tabela, tudo que você quiser, aqui, graficamente. Ou, você pode escrever em SQL, aqui agora, ó, select, asterisco, from users, por exemplo, tá? E aí, ele vai mostrar os dados, que vieram virar, e que a gente gravou na tabela, certo? Isso aqui é o primeiro camado. Alguma dúvida? Não? Legal. Vamos subir no nosso full stack agora, certo? no nosso full stack agora, a gente vai para a próxima camada, não sei mais onde estão meus slides, que é o FastAPI, que é o FastAPI, Então, o que é o FastAPI? bom, a gente está imaginando que esse cara vai rodar o que a gente chama de server site, provavelmente na mesma máquina que vai estar rodando o Postgres, certo? basicamente, o FastAPI, ele se baseia no estilo arquitetural da web, que é baseado no que a gente chama de um estilo arquitetural de barramento. A ideia básica é que a comunicação entre dois componentes é feita por um barramento, que nesse caso é a web, e que nesse barramento é transferido um objeto, que a gente costuma chamar de data transfer object, que contém os dados de conversa entre esses dois caras, está certo? Então, está aqui representado em um ML. Quando a gente fala de arquitetura em barramento, tem três coisas que a gente tem que considerar. Como é que essa comunicação é feita, certo? Como a gente representa o objeto, e como é que a gente representa a interface. A comunicação é feita usando um protocolo chamado REST, esse protocolo é um protocolo web, onde você usa esse representational state transfer, ele é um tipo de protocolo que já existia na web. Na verdade, a ideia de quem trabalhou com o REST é o seguinte, o protocolo HTTP, que a gente sempre usou na internet, desde que a internet foi criada, ele já tinha as primitivas do REST. Era só usar. Esse cara falou, então, por que a gente não usa elas? Então, basicamente, o protocolo HTTP, ele permite que um componente X, que nesse caso, no nosso caso, vai ser um client, vai ser o client que vai estar no celular, ou que vai estar no navegador. ele faz uma requisição, algum cara aqui, faz um processamento, que vai ser o nosso server-side, acessando o box de dados, que vai devolver uma resposta na forma de objetos. O objeto, ele vai ser usado, representado usando o JSON. Todo mundo sabe o que é JSON, alguém não sabe? Você não sabe? JSON é uma forma de a gente representar objetos com uma estrutura muito simples. Novamente, tem uma aula sobre JSON. Pode assistir mais. É uma estrutura como essa aqui, onde você está vendo que você vai criando uma hierarquia com chaves. E aí, você vai colocando o nome do atributo, o valor do atributo. Então, nesse objeto, ele tem o nome asDruble. Aí, tem um livro. Aí, você pode colocar um objeto dentro de outro. Quando você abrir uma chave, você está criando um objeto dentro de outro. Então, você facilmente consegue representar os dados que você está transportando de um lado para o outro com uma estrutura extremamente simples. E é por isso que ela fez muito sucesso. Oi. Oi. Certo. O protocolo HTTP, está certo? Ele tem primitivas que permitem você transferir imagens. Certo? Você tem que fazer isso. Tem todo um processo ali. Eu não vou entrar em detalhes hoje, senão a gente vai... Mas, ele tem um conjunto de primitivas que você consegue transferir a imagem. Inclusive, porque tem casos, principalmente vídeo, mas imagem pode cair nisso, que o negócio é muito grande e você tem que ir acompanhando em pedaços o que você está transmitindo. Fala. 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 A gente tem um projeto de imagem e ele tem um HAL-RL lá na área de novo. E a falta de sal de sal que ele tem que realizar o HAL-RL lá. A gente sabe que consegue salvar a imagem, por exemplo, com o banco de cará. Consegue, mas não é eficiente. Consegue, mas não é eficiente. É, então, o que vai acontecer é justamente isso. Isso que ele falou é exatamente isso. Os bancos de dados relacionais, eles aceitam a imagem, mas eles não são eficientes para isso porque eles não foram feitos para isso. Certo? Então, em geral, ninguém guarda no banco de dados. O que se faz é exatamente isso. a gente usa o próprio sistema de arquivos do sistema operacional. E aí, eu não sabia que tinha já uns caras especializados. Eu já desenvolvi isso, eu desenvolvi o meu próprio sistema, mas é fora do SGBD, que recebe a imagem, cria uma pasta, cria um arquivo e guarda. E isso aí deve facilitar porque esse negócio de ficar criando coisa é um inferno. E aí, o que você faz é guardar dentro do banco de dados só a referência. Você sabe aonde você vai buscar. Entendeu? Tem uma lógica para ele saber lá no banco onde ele vai buscar a imagem. Isso é muito mais eficiente por N razões. Então, vai ser assim. Mas a gente pode, eu acho, que a gente não devia meter a mão na imagem nesse exato momento. Eu começaria com os textos, com a parte que a gente já tem mais segurança, depois a gente vai para a imagem. tá? Beleza? Bom. E a interface, ela é representada nessa forma REST também. GET, POST, PUT, DELETE. O interessante é que a interface HTTP, ela já tinha sido pensada originalmente para fazer essas operações de ler, gravar, alterar, ela já tinha sido pensada. Só que a web, ela cresceu toda no GET. depois, quando o pessoal começou a inventar aquelas aplicativos de forma, que eram, não eram os aplicativos modernos, eram aplicativos que você tinha que preencher os dados numa página, ele postava tudo para o servidor processar e montar uma outra página, uma forma antiga de se fazer aplicativo, se usava o POST. Só que não se pensou muito mais do que isso. Aí, hoje em dia, se usam essas quatro operações e o que se recomenda é que você use o serviço específico para fazer a operação específica. Por exemplo, se você quer que o seu servidor ofereça uma opção de deletar um usuário, você deveria usar o DELETE. Certo? Ah, mas dá para fazer isso via GET? Dá. Dá. Na verdade, dá. Porque você está fazendo uma chamada, o HTTP não sabe o que você vai fazer com aquela chamada. Você consegue fazer via GET. Você manda um negócio via GET, só que esse negócio fala e apaga o negócio. Dá. Só que isso é ruim do ponto de vista da semântica, da documentação, de todo o processamento. Certo? Então, toda a recomendação é, se eu quero recuperar dados, eu uso o GET. DELETE. Se eu quero inserir um novo dado, eu uso o POST. Se eu quero alterar um dado que já existe, eu uso o PUT. E se eu quero excluir, eu uso o DELETE. É essa a lógica. Tá? Bom, a gente vai ver que quando a gente usa o FastAPI, tudo isso fica transparente. Isso ele vai facilitar demais a maior parte de todo esse serviço. A gente não vai ver praticamente nada. O FastAPI é praticamente o paraíso do desenvolvimento REST. Certo? É... E eu digo isso porque já tem muitos e muitos e muitos anos que eu dou aula para ensinar como criar um serviço web. Antes do REST existiam os padrões do W3C, até hoje existem, mas que foram sendo substituídos pelo REST, que eram complexos e não tinham ferramentas de suporte. Hoje já tem, mas na época não tinha. Então, às vezes a gente perdia várias aulas só para fazer um pequeno serviço, rodar lá o web porque tinha que fazer em Java, que tinha mil coisas, tinha que chamar não sei o que. Hoje em dia, o FastAPI ele é uma facilidade absurda. Certo? Então, se você entrar aqui no FastAPI, ah, desculpem, não, mas eu vou começar com o FastAPI, ah, deixa eu ver se, ah, eu não tenho, eu acho que eu não tenho o FastAPI sem, ah, tenho. na verdade é assim, ficou meio confuso, mas eu coloquei um exemplo simples de FastAPI fora do FullStack, certo? Que é só como o FastAPI funciona sem nada, sem, sem, sem banco de dados, tá certo? Aqui tem um exemplo do FastAPI sem o banco de dados, certo? e, basicamente, esse é um programa completo em FastAPI, certo? E o que que esse programa completo faz? Ele importa a biblioteca do FastAPI, isso aqui é Python, tá certo? Ele instancia um objeto da classe FastAPI, e aí ele tem dois métodos, certo? E cada um desses métodos, ele recebe uma uma anotação, certo? Que, esse arroba é uma forma de anotação estruturada no Python, que você diz assim, olha, esse serviço aqui tá respondendo a chamada GET, certo? Então, tem aquela história do GET, do POST, não sei o que, ele é o GET. E aqui é o caminho, não vou entrar em detalhes no caminho, mas quando você faz uma chamada, você tem um caminho, novamente no vídeo de serviço web, eu mostro isso, e a partir do caminho, ele vai receber a chamada e vai te responder, certo? Então, eu vou mostrar de uma forma muito simplificada como é que isso funciona, tá? Eu vou abrir uma outra aba aqui, olha só, ele tem tamanho de letra por aba, não, eu vou usar essa aba, para não ficar muita aba aberta, eu vou sair do POST, e aqui eu vou agora, para aquela pasta do frameworks, aonde está o FastAPI, tá? Então, aqui, eu tenho uma aplicação em Python do FastAPI, certo? E aí, a forma de chamar a aplicação é, eu dou o FastAPI, eu dou o parâmetro dev, se eu tiver no ambiente de desenvolvimento, porque aí ele vai me dar mensagens, várias mensagens, que quando eu estou no ambiente de produção, não interessa, porque não vai ter ninguém lá na frente olhando, mas aqui você pode botar o dev para dizer que é o ambiente de desenvolvimento, e aí depois você diz, qual é o arquivo Python que tem, certo? Na verdade, aqui tem o 3.7 e o 3.10, a gente vai usar o 3.10, tá? Porque o Python 3.7 e o 3.10 mudaram a forma de definir alguns esquemas de tipo, e aí eu botei as duas versões, mas a 3.10 é que a gente vai usar. O que ele está fazendo aqui? Ele montou um servidorzinho FastAPI, certo? É claro que esse servidorzinho, ele vai servir para o nosso ambiente de desenvolvimento, tá? No servidor mais forte lá, a gente vai ter que fazer uma configuração mais forte disso aí, vai ter que ver o que a gente vai botar, vai ter que ter Apache, vai ter que ter todo um esquema lá para organizar esse negócio. Aí esse servidorzinho agora está respondendo nessa porta, 8.000, respondendo como? Bom, eu posso chamar a URL direto e eu posso ver isso inclusive no navegador, eu posso copiar esse link, posso colar aqui, botar uma barra e Enter. Ele vai mostrar Hello World. Por que ele vai mostrar Hello World? Porque aqui ele está dizendo que se depois do endereço eu botar só uma barra, ele retorna Hello World, tá certo? Qual é o outro serviço que ele tem? Se depois do nome do serviço eu botar barra items, barra alguma coisa, ele vai retornar o nome daquele item que eu coloquei lá, certo? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui barra items barra 5. aí ele vai botar o 5 e o NULL. O Q é um outro parâmetro que não vai pelo endereço. Ele vai como e eu posso fazer isso e eu geralmente faço isso numa chamada, ele vai como atributos que acompanham a chamada. Isso eu geralmente não faço pelo navegador. O navegador é só para vocês entenderem o conceito do negócio. Mas ele tem um ambiente de teste do que a gente chama de API. Então, você pode entrar nesse docs dele aqui. Certo? Isso é fantástico no FastAPI. Ele já monta a documentação da interface. Essa documentação vai servir para cliente e servidor. Essa é a ponte fundamental. Então, quando eu estiver desenvolvendo o servidor, vai ter que ter uma atenção especial para deixar isso sempre atualizado e documentado. Por quê? Porque é a partir disso que o pessoal que está do lado do cliente vai saber o que ele vai chamar, como vai chamar, perere e parará. Certo? Aqui, ele permite que você faça testes. Por exemplo, aqui eu posso abrir esse cara, que é o root, e botar try it out. Aí ele vai mostrar a resposta. Cadê? Ah, execute. Aí ele vai mostrar lá hello world. Isso aqui é JSON. Hello é o atributo e o word é o valor. Mas eu também posso pegar esse outro aqui, olha. E aí, quando eu der try out, ele já sabe que esse serviço está esperando dois parâmetros. Ele já me pede os dois parâmetros. Aí eu boto aqui 5 e x. Na hora que eu der execute, ele vai mostrar a resposta. O item id é x, 5 e o que é x. Esse serviço é inútil. É só para ver um bate-bola lá do FastAPI. Beleza? Aí, do FastAPI, como é que o FastAPI conversa com o banco de dados? Certo? Então, para o FastAPI conversar com o banco de dados, no meio do caminho, tem o que a gente chama de SQL Model. Certo? O que é o SQL Model? O SQL Model é um cara que já faz parte do FastAPI, da... Ele é independente, ele funciona independente, mas ele é desenvolvido pelo mesmo time do FastAPI. Certo? Então, é fácil de integrar as duas coisas. O que o SQL Model faz? O SQL Model, ele é um modelo objeto relacional. Eu não... Hoje em dia, existe muita ideia do seguinte, você tem a sua aplicação, você tem um framework de DAO. O que é um framework de DAO? É um framework que vai pegar objetos da linguagem nativa e mapear para o modelo relacional. Certo? E a partir disso, ele grava no banco de dados. Certo? Eu não vou entrar em detalhes, eu coloquei umas figuras que são do Java. Eu ia adaptar para o Python, mas não deu tempo. Tá? Então, eu vou pular elas. Tá? Então, eu vou passar rápido isso aqui para dar tempo de a gente ver o Reaxe também. Tá? Eu vou passar bem rápido, mas a ideia é só de ter uma visão geral. Aqui, o que que é? Como é que é o negócio? Vamos lá. Então, tem uma pasta aqui agora só do SQL Model, certo? Então, isso significa, peraí, que é esse aqui, que você poderia rodar o SQL Model sozinho, sem o Fast API. E aí, isso aqui serve para a gente ver como é que o SQL Model funciona. Né? Tem uma parte aqui que a gente vai criar uma classe em Python que vai ter a definição do modelo de dados aqui. Então, aqui eu tenho o email ID, certo? Que vai ser uma string, certo? E eu tive que botar esse parâmetro para dizer que ele é a chave primária, certo? E não tem valor default. Se ele for chave primária, eu tenho que botar esse field aqui. Tem o name que é só uma string, tá certo? E tem o birthday que eu digo que ele pode ser uma data ou pode ser vazio. Tá? Quando eu digo que o name é string, eu estou dizendo que ele é obrigatório. Se eu não digo que ele pode ser vazio, ele passa a ser obrigatório. Tá certo? Aqui eu digo que ele pode ser uma data ou vazio e ele inicializa com vazio. Quer dizer que a data é opcional. Certo? Então, eu defino a minha classe. Está aqui a minha classe. Tá certo? Na hora que eu defini a minha classe, o SQL Model, ele já converte isso para SQL. eu não preciso. Aquele Create Table, tudo aquilo que eu fiz foi só uma demonstração, mas eu não preciso fazer esse Create Table nem nada. O SQL Model faz tudo para mim. Ele já faz isso para mim. Tá certo? Aí, aqui eu mostrei como é que eu gravo os registros. Tá certo? Como é que eu gravo os três registros. Três registros. Então, basicamente, essa rotina aqui, ela faz o seguinte, é todo um processo que depois eu posso, com vocês ou com a equipe que vai fazer o server site, entrar em detalhes, mas ela está criando um banco de dados, uma tabela e está inserindo três registros. Ele faz exatamente aquilo que a gente fez em SQL, só que agora em SQL Model. Tem uma coisinha que eu fiz aqui que é esse Parse Date. Esse Parse Date é porque o banco de dados está esperando um objeto no formato data. e quando eu faço esse insert, eu entrego uma string. Então, Parse Date converte a string em data, só isso. É uma função. Vocês estão vendo que eu chamo aqui o Parse Date. Ele pega, converte a string em uma data e entrega em data. Isso significa o seguinte, o que essa SQL Model faz? Eu vou lá no Postgres e vou apagar a tabela que eu acabei de criar em SQL. SQL. Então, eu vou dar um Delete Table Users. Não, não é Delete, é Drop. Drop Table Users. Certo? Então, ele apagou a tabela. Eu vou dar um Refresh. A tabela não existe mais. Tá? Agora, eu vou rodar esse código aqui. Inclusive, eu quero que vocês observem que eu tenho aqui os parâmetros de conexão no banco de dados. Inclusive, a porta, o nome do banco. E eu coloquei cada um numa variável para ficar bem documentadinho como é que faz o negócio. Tá certo? Então, eu vou rodar esse negócio. Se eu só rodar esse código Python, eu vou fazer isso agora. Então, eu vou sair do FastAPI aqui, sair. esse código especificamente que eu fiz, ele não precisa do FastAPI porque ele é independente. aqui eu posso dar um Python 3 e o nome do arquivo que é Users Example 10. O que aconteceu aí? Ele criou a tabela, tá? Então, se você olhar aqui agora no banco de dados e der um refresh, está lá a tabela usuários criada novamente com os registros. Então, ele fez a mesma coisa que eu fiz em SQL e eu fiz em SQL Model. Tá certo? Tudo bem? Oi? O SQL Alchemy é a versão anterior. Se você entrar no site do FastAPI, ele fala que o SQL Alchemy está sendo substituído pelo SQL Model. Na verdade, o SQL Model é construído em cima do SQL Alchemy. Isso não fica muito claro exatamente, mas os dois são feitos pela mesma organização e é como se eles estivessem aprimorando com SQL Model. Entendeu? Então, se você olhar o site do FastAPI, ele fala olha, o tutorial aqui está em SQL Alchemy, mas a gente recomenda o SQL Model que é o próximo. Mas não tem um tutorial montado combinando. Então, isso aqui, na verdade, ele se baseia no tutorial de lá, só que agora ele está todo adaptado para o Model. Então, você consegue pegar isso aí e já ver ele todo no Model como é que seria. aqui tem agora o FastAPI com SQL Model, que é esse aqui. Está certo? Não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente o que é que você tem aqui? Toda aquela parte que vocês viram de definição do modelo que está lá no SQL Model, eu copiei para cá. Certo? Obviamente, eu só não copiei aqueles inserts, porque agora eu quero fazer uma interface para inserir os dados. Tudo bem? Então, eu criei aqui uma função post que pega os dados que forem enviados e insere na base e eu criei uma função get que recupera usuários e volta para a interface. Certo? Bom, isso significa que se eu entrar nessa pasta e eu der um FastAPI dev e o nome do aplicativo que é Users API ele vai abrir um servizinho de FastAPI só que agora se vocês olharem aqui a entrada ele tem um get para recuperar os usuários e um post para gravar. Certo? o get para recuperar basta eu dar a execução para it out um execute o que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim em JSON todos os objetos que estão no banco olha lá em JSON está vendo como é JSON? JSON é isso aqui é um formato muito simples ele vai retornar para mim em JSON todos os objetos que estão no banco então para isso ele conversou com o SGBD ele conversou lá com o Postgres pegou os dados montou a requisição e devolveu para esse cliente que no caso é o navegador da mesma maneira eu tenho o post certo? que a gente consegue no try it out escrever aqui os dados que eu quero por exemplo e-mail melissa arroba e-mail ponto com nome melissa nascimento de melissa vamos deixar ela nascer hoje execute aí ele vai dizer tudo certo certo então se a gente voltar lá para a interface get e der um execute no get ele vai aparecer agora melissa também no banco então o que o Fires API fez? ele me deu essa interface REST que com chamadas de serviço eu consigo ler consigo gravar consigo fazer tudo e é basicamente isso que o servidor vai fazer a gente vai ter que projetar quais são os serviços que a gente quer que vão estar no server side e que vão atender aos aplicativos certo tudo bem vamos avançar vamos subir no stack tá agora vem o react que eu achei que ia ser o mais simples mas para mim é o mais complicado então o react ele vai estar lá no client tá certo ele vai estar rodando no client que vai ser um celular ou um navegador vai estar rodando o código javascript e vai estar acessando vai fazer chamadas de serviço para o FastAPI então o react conversa com o FastAPI o react não sabe que existe postgres não sabe que existe nada ele só chama aqueles serviços cuja interface está exposta naquele documento que eu mostrei para vocês certo então vai ter que existir uma conversa entre o pessoal do client side e o pessoal do server side para dizer pessoal o que a gente vai precisar como é que vai ser o que vai ter tá, 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 tá certo o react ele consegue rodar um negócio muito simplão se você quiser mas eu vou mostrar uma estrutura mais sofisticada porque já é meio que base para a gente construir alguma coisa uma das coisas que você precisa saber em react é que ele usa um formato chamado JSX certo e esse formato ele não é Java ou não é ele usa coisas que o JavaScript não aceita e o que que é no JSX você pode misturar HTML direto com JavaScript direto se você tentar rodar isso num par ser JavaScript tradicional sem nenhum filtro ele vai dar erro de sintaxe certo isso é uma coisa importante no react eu vou mostrar um projeto simples no react só para vocês entenderem do que eu estou falando tá então se vocês saírem do full stack e voltarem para frameworks eu não sei se ficou confuso mas é porque eu botei em frameworks alguns usos simples da coisa fora da lógica de full stack para depois colocar no full stack tá certo então aqui tem um react basic e a gente pode ver um react da sua forma mais simplória possível e imaginável tá certo então vamos lá eu importei dois caras tá o react a biblioteca então isso aqui eu importei de fora tá certo no nosso projeto geralmente num ambiente de development a gente não vai importar de fora geralmente a gente instala na máquina a gente fica trabalhando na máquina e depois a gente monta o que a gente chama de deploy daqui a pouco eu vou explicar isso certo mas aqui só para mostrar o básico do básico eu importei de fora então eu estou importando o react e o react dom certo que são os dois caras minimamente necessários para a gente fazer alguma coisa aparecer numa página web tá aí eu criei um script é em javascript é só que aqui tem uma coisa que o javascript não aceita eu coloquei tags html aqui ó tá vendo esse root render é o comando do react para renderizar alguma coisa na tela certo e aí o react para ficar mais fácil ele usa um padrão chamado jsx que foi criado acho que é pela meta não é a meta que criou acho que foi a meta que criou o jsx alguém que sabe a meta então a meta criou esse padrão o que esse padrão faz você enfia html no meio aqui ó então eu estou mandando ele renderizar alguma coisa abrir um tag fechei um tag e botei o que eu quero aqui no meio isso em javascript não poderia poderia ter uma string se eu quisesse mas não html direto do jeito que você está vendo aí certo só que o react entendeu que fazer desse jeito facilita muito fazer a mesclagem entre html e código e é verdade facilita pra caramba certo na verdade esse tipo de lógica já existia em alguns frameworks server side asp jsp baralá tá certo o que eles fizeram foi pensar nessa mesma ideia client side o problema é que o navegador ele não vai conseguir rodar isso se você tentar rodar isso direto no navegador ele vai dar um erro de sintaxe dizendo que esse botão não poderia estar aí do ponto de vista da sintaxe como é que a gente resolve isso tem duas formas tá uma forma muito simplória mas que só serve pra um exemplo simplório é você importar a biblioteca babel babel ele é um transpilar ele o que que ele faz ele vai converter o código javascript jssx para java compatível antes de executar como esse exemplo tá dentro da página eu posso apenas importar o babel babel e dizer que esse script é type text babel isso é um aviso pro babel do seguinte pré-process isso aqui antes de rodar no navegador tá certo vai funcionar no navegador vai por que porque você vai eu vou fazer rodar aqui como se eu tivesse rodando o navegador essa aqui eu instalei no meu VS Code um carinha chamado deixa eu ver o nome dele pra quem quiser eu recomendo fortemente peraí não tá aqui nossa quanta coisa eu já instalei nesse negócio hein ué ah esse live preview aqui esse live preview é um plugin que permite que ele faz ele cria uma espécie de um servidorzinho web e você roda dentro do VS Code a página tá certo ele cria essa lupazinha que você tá vendo bom aí aqui tá vendo ó ele criou hello react que é um button e hello react tá vendo então ele o transpilar fez essa essa transformação gerou um JavaScript compatível e roda no navegador em JavaScript compatível tudo bem o problema é que essa técnica simplória ela não funciona se você tem vários módulos externos que é o que a gente faz geralmente no no react a gente tem vários módulos externos que é pra serem compilados então agora a gente vai ter que fazer um negócio mais sofisticado tá certo bom então pra isso agora a gente vai precisar de uma espécie de um cara que vai ser um gerenciador é deixa eu ver como é que eu defino esse cara a gente vai usar um cara chamado VIT quem foi que trouxe o VIT pra gente defina o VIT é bundler eu acho que é uma boa palavra né o que acontece quando a gente trabalha com JavaScript é que a gente aprende o seguinte tem um monte de pré-processamento de um monte de coisa que a gente tem que fazer certo e essas coisas elas no ambiente de desenvolvimento você faz as coisas todas desmontadas e alguém precisa montar pra rodar isso no navegador que é o bundler certo e o VIT é um bundler e ele tem dois modos de operação o modo de desenvolvimento que ele fica montando as coisas pra você nos bastidores sem você ver o que ele tá fazendo e o negócio funciona magicamente certo e depois tem um outro modo que você manda ele empacotar para entrega e aí você vai fazer o pacote que vai para o nosso server de produção mas hoje a gente não vai ver esse empacotamento para entrega a gente só vai ver o VIT funcionando no modo de execução então esse aqui é um projeto que tá nessa pasta aqui olha que é essa pasta 2JS tem a 3VIT também que o VIT ele consegue depois aqui tem os comandos nesse readme tem os comandos o VIT mesmo ele tem um comando que ele monta pra você o esqueleto da aplicação react na verdade esse que eu vou mostrar pra vocês é um esqueleto VIT modificado adaptado pra aula de hoje mas é basicamente isso você tem um comando lá não vou entrar em detalhes que não vai dar tempo aqui no readme tem tem lá esse npm create ele vai criar pra você aqui eu criei nesse 2GS um template que eu vou explicar pra vocês agora esse template tá esse template ele tem vários módulos certo é basicamente ele vai ter o arquivo index html vai ter uma página principal que é a página de entrada da aplicação ou do site uma página html certo é essa página no estilo no jeito de ser react ela vai chamar uma aplicação principal certo que é de fato quem vai construir a página vai colocar as coisas lá não quer dizer que naquele seu arquivo html não possa ter algumas coisas pode se você quiser né mas a ideia básica é que a dinâmica de funcionamento da aplicação ela não é baseada em mudar a página certo mas em ficar construindo internamente novas coisas dentro da página você vai modificando internamente às vezes você fica sempre no mesmo site só que internamente você vai evoluindo ou construindo o negócio é o normal mas você pode mudar de página também não é eu estou dando só uma ideia então essa página vai chamar essa aplicação em react que vai fazer todos os insights tá certo essa aplicação em react pode chamar outros módulos react e eles são jstcs quer dizer que eles vão ser transpilados quer dizer que eles vão ser convertidos para javascript certo onde você ler jstcs vai ser javascript transpilado certo eles vão ter folhas de estilo e eles podem ter acesso a imagens tá certo então eu vou mostrar uma primeira aplicação trivial nessa primeira aplicação trivial eu vou mostrar esta página aqui ó eu vou mostrar aqui daqui a pouco eu explico a estrutura então vamos lá eu vou agora entrar na página é no diretório do react eu entrei no diretório react aí lá tem um comando tá no readme aqui que é o comando npm run dev antes eu tive que dar um install eu crio o projeto eu dou install então quando vocês baixarem se vocês baixarem no github antes de rodar vocês tem que dar um npm install o que o npm install vai fazer dentro da pasta ele vai instalar o ambiente inteiro que você precisa antes de executar tá certo aí depois eu vou dar um run dev tá então quando a gente der um npm run dev novamente a gente vai ter um servidorzinho esse servidorzinho ele foi montado pelo vitch que que o vitch faz ele pega o seu projeto que você construiu tá certo faz tudo que precisa de transpilar de não sei o que e deixa ele pronto pra ser executado e ele faz isso on the fly então se você mexer no seu código você já vai ver o resultado na hora inclusive ele detecta a gravação toda vez que você grava ele detecta e ele já recarrega a página com a nova versão do que você tá fazendo então isso é muito eficiente pra quem tá desenvolvendo tá certo bom o que que a gente o que que como é que funciona isso então ele te dá um endereço web que você vai rodar no seu navegador certo nesse caso ué ah essa página ah essa é uma página mais simples que eu fiz o 2GS ele é mais simples na verdade eu só fiz um index e eu importei um script tá certo mas eu vou pular essa senão a gente vai ter muitas páginas eu vou fazer o seguinte eu vou lá para o framework para o full stack e vou para esse react aqui e vou rodar essa página do react aqui que é melhor mesma coisa deu o npm randev olha lá é uma página que tem duas imagens e tem mais umas firulas aqui certo então como é que o react organiza isso ele tem pastas para cada coisa ele tem uma pasta onde vai estar o index ele vai ter uma pasta onde está o aplicativo ele tem uma estrutura interna dele ele tem uma pasta source onde ele vai botar as coisas tem uma pasta principal acho que hoje não vai dar tempo antes de entrar em detalhes mas ele tem uma estrutura de pastas que depois vocês podem estudar por exemplo ele geralmente na pasta raiz ele coloca o index que é quem vai chamar todo mundo depois toda a parte de código mesmo ele coloca dentro da página source da pasta source e aí depois imagens e coisas que ele vai usar ele tem duas pastas diferentes uma delas é essa assets que fica dentro de source que eu estou entendendo que é para imagens mais ligadas àquela aplicação e tem uma pasta public que ele coloca imagens também que eu estou entendendo que vão ser imagens recorrentes para todas todas as aplicações ou tudo que você vai fazer certo então basicamente depois vocês podem entrar aqui na estrutura e ver como é que ela é as pastas onde estão as coisas tá certo aqui vocês podem ver que o index ele vai chamar esse main jsx ele está importando main e aí tem uma lógica aqui que eu não vou conseguir explicar hoje que é o react ele tem uma forma de criar componentes você monta um componente aqui e isso vai virar um componente que você vai botar no navegador mas não vai dar tempo de explicar hoje então você consegue fazer esses componentes mas para eu fechar o full stack aqui tem o número 5 ele tem um exemplo do react com é chamando o fast api tá certo pra fazer essa aplicação como é que ele faz isso no framezinho dele eu acrescentei um carinha que é esse user jsx que ele faz chamada ao serviço ele faz chamada a api de serviço certo e aí aquela api que eu mostrei pra vocês ele vai fazer a chamada vai trazer os dados então se você abrir esse projeto vou parar esse servidor aqui vou entrar na pasta do outro e vou dar o run dev se você olhar aqui ele vai mostrar eu não sei porque ele não trouxe ah tudo bem tem um problema se você for rodar no estudo local como a gente tá fazendo é que ele tem uma regra que a gente chama de cross cross validation não é como é que é ele deu um erro aqui que é cross cross a ideia do cross é uma questão de segurança tá certo ele não deixa você chamar um ele não deixa localmente uma página que você chamou de um endereço chamar um negócio de um outro endereço certo porque ele acha que isso pode ser alguma forma de um código malicioso ou tá tentando acessar outra coisa ou mandar dado pra fora certo ele não deixa fazer isso certo quando a gente colocar tudo no servidor web funciona eu não sei se você tem alguma técnica pra lidar com isso eu tenho um plugin certo é o que eu faço é eu tenho um plugin na minha máquina que é esse cara aqui que se chama cores everywhere mas você tem que tomar cuidado pra não ativar ele quando você estiver navegando na web tá gente porque aí ele vai abrir um flanco de segurança do seu navegador tá certo é eu acho que tem umas premissas que você bota lá no servidor que ele aceita né é bom ele tá fazendo o que tá vendo essa lista ele tá pegando do lado do banco de dados fez a chamada tá certo quem é que fez isso é um objetozinho aqui que é se vocês abrirem o projeto eu criei um dos caras aqui no source que é esse users que ele na verdade faz a chamada pra Office API pede os usuários e monta eles na página eu tentei fazer isso da forma mais fácil possível mas eu não vou conseguir agora mostrar detalhes disso certo então eu queria reservar os 20 minutos finais só pra gente fazer uma discussão rápida da divisão das equipes tá certo gente então deixa eu só encerrar o vídeo aqui um monte de tela doida e deixa eu parar aqui então eu vou fazer o vídeo A CIDADE NO BRASIL